Malandro quer escapar, quer ficar feliz Quer falar mais, nerva, nerva o nariz Mau, pau, bruxa que tá super insiste A chapa que é mau, tudo que dá tiver da cena é triste Malandro quer escapar, quer ficar feliz Nerva o nariz, nerva, nerva o nariz Meio especialista, estupendo do pênis Meio limpo da pista, meio pintar com o doente Fantasista, hoje tá na pista Marqueiro de artista, até fez um susto aqui Meio limpo da pista, meio limpo da pista Ative o nariz, meio limpo do tempo Meio limpo do nariz, meio limpo do nariz Meio limpo da pista, meio limpo do rádio Que sobe no dia no frio Música Meio limpo da pista, meio limpo, bruxa que não estiver Música Mas é o que eu perdoe? Música Famaça que é feito um fopo e vim, que é o seguinte Que o tempo viram deus e despertar quem mata o limite Caraca de brasa, nem quem você faça Máquina, com a bolsa Mas acertando o pato da hora do medo Eu começo o funcionário E procurando o certo Pronto com o novo Ela segura e volta O tanto pão Faz toda a vida, gostando Ela vai o jaquetar e ele Segura pra perder shows Que faz mil graus no arex Se furado, levando Fui no Santos, acreditou, agora tudo vapor É novo, império, nova era e melho, sul gladiado Nem especialista, mas todo mundo tem O reino da festa, o reino daquilo O reino da cesta, hoje tá na festa O reino da festa, até mesmo se estabelecer Tempo de treinado, já que eu tô querendo Pode que nem colar o joelho, o alemão O reino, o reino, o reino, o reino, o reino O reino, o reino, o reino, o reino, o rádio Que eu soube onde é, o reino, ativa a nariz nele Eu não posso guardar ela, bem-vindo a nova era Hoje é mais que o velha, eu guardei meu revólver O rapaz é o que resolve, fazendo hoje eu tô de boa Quando eu não entro, é só Lembre nada a noite, fumaça de barriga O privé que tá no veneno, no silêncio Louto, sequestro, relato, aguama na mão do menor Os fuma de revolve na lombra do Rupinol Vamos vender, o pepacarerão Cerveja na mesa, a luz da lavão Tem papai, faça, pare, a luz doce, sem dormir Tá cortado, e se manda, é o que não te deixa cair Louto, sem lacre, a droga e o ruto Nariz sempre levando o coração, todo pro susto Na busca, tem plato, acerta no espelho Melhor sempre encontrar o que levando ao desespero A luz da se avisa Llto, sem lacre, a luz doce, sem lacre, a luz doce, sem lacre Llto, sem lacre, a luz doce, sem lacre A gente gira a nariz nele, no bolso guarda ela, em vida nova era. Hoje é nós que impera, a terra da cidade, a paz é o que resolve. Se for, 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 se for. Aqui é mal, tem que cantigar da cena é triste Máreco, descavado, tem que ficar feliz Me leva o nariz, me leva o nariz Me leva o nariz, me leva o nariz Não chega em casa, se ele é triste Aqui é mal, tem que cantigar da cena é triste Me leva o nariz, me leva o nariz Máreco, descavado, tem que cantigar da cena é triste Máreco